Sem neurose mano, para tudo, vai começar o mais esperado Eu não vou nem ficar falando muito, eu vou deixar os homens trabalhar Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Se quer brotar então brota, vença se achoxota Monta na minha piroca, assim o Fabio gosta Te dou um papo de cria, não se apaixona Vadiar no coração nós pisa, nós pisa e nem me Tô tipo cachorro louco, ontem peguei uma novinha e taquei logo no briou Ela gritou, mas falou que tava gostoso Foi só na goiabinha, até de manhã Só na goiabinha, até de manhã Perguntei, tá doendo? Ela falou Perguntei, quer que tira? Ela falou Tá doendo? Quer que tira? Tá doendo? Quer que tira? Tá doendo Quer que tira? Tá doendo Ele tá rolando gostosinho O TJ passa na minha frente Mostrei em jogar de ladinho Camisa quase rasga com o pente Ele vem puxando a tropa Chamando atenção, trepador de meiota O bandido que mela me achota Vai me dar condição em PCX da move Bota, bota de ladinho Pequim malvadão, eu gosto assim Eu só tô gostoso devagarinho Quando tu for gozar Eu te juro com o pente Eu te juro com o pente Tá tentando me esquecer E tá batendo cabeça Tá entrando em desespero Por causa de bobeira Colocou expectativa Aonde não tinha Criou muito sentimento Sou pro cara que é da pista Na cabeça tá meu nome No coração tá meu vôo Quem mandou tu se envolver com o R Costa Vagabundo Na cabeça tá meu nome No coração tá meu vôo Quem mandou tu se envolver com o João Vagabundo Quem mandou tu se envolver com o João Vagabundo Aê, DJTG, tá aí no stand